A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico, a voz do sétimo anjo. A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém. Pai bendito, depois dessas coisas que foram faladas, a resposta com esses e-mails, acredito que seria suficiente para ficarmos meditando naquilo que o Senhor está nos mostrando, aquilo que o Senhor está nos apontando. Mas queremos mais um pouquinho da tua parte, e que a leitura da tua palavra traga para nós refrigério, tranquilidade e paz, e que possamos a cada dia crescer neste conhecimento do Senhor mesmo. Foi prometido nas escrituras que quando tu te manifestar, então tu trarias para nós o espírito de revelação e de conhecimento do Senhor mesmo. E estamos aqui para te conhecer, para te olhar na face. E se tu és a palavra, é isso que temos que nos tornar também. E chegou o tempo do cumprimento destas escrituras. E cada escritura, cada palavra na Bíblia, elas precisam se tornar carne em um determinado momento. Quando elas chegam a se cumprir na vida das pessoas. E nós cremos que a palavra é a verdade. E sabemos que existem partes das escrituras em pleno andamento, nesse tempo que eu estou aqui vivo, que estamos aqui vivendo. Então, nós queremos nos colocar à tua disposição. Pedindo ao Senhor que nos ajude e nos abençoe, e que a unção que estava em Cristo Jesus possa estar em nós também. Para que possamos compreender a tua palavra. No nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós oramos e te pedimos. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Este é, portanto, o culto de número 4, da série que estamos pregando sobre a mensagem do Irmão Brana, Unidade. Em 1962, precisamente, o Irmão Brana pregou este sermão Unidade. E não se trata de unidade no sentido da divindade. Mas unidade falando entre a unidade entre Deus e o crente. Trinta anos depois, o reverendo Brian Kosturek pregou setenta e cinco sermões com a mensagem Unidade. Agora, dezesseis anos depois, estamos traduzindo estes sermões e comentando sobre eles. E isto tem mexido um pouco comigo, porque Deus tem aberto um pouco mais o nosso entendimento. E quanto mais isto acontece, mais percebemos o perigo que ronda as pessoas. Por não estarem dispostas a ouvirem de bom grado o ensino da palavra, o ensino da palavra. E, na abertura deste sermão Unidade, como aprendemos já em cultos anteriores, o Irmão Brana faz a junção de duas escrituras. Hebreus 1 e Gênesis 1. No livro de Hebreus, onde mostra que Deus tem falado ultimamente através do Filho, por quem fez também o mundo. E em Gênesis, ele nos levou para aquela escritura, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aprendemos nos cultos anteriores, que se ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, e depois disse em Gênesis 1, versículo 11, ele tinha dito que produza cada um segundo a sua espécie. Então, o homem foi feito uma espécie segundo Deus, segundo o próprio Deus. E aqui João está dizendo, amados, agora somos filhos de Deus. E por que ele diz agora? Porque chega-se o momento que os filhos de Deus se manifestam como filhos. filhos, eles reconhecem que são filhos. O teste do DNA, trazido pela revelação da palavra, lhes dá esta certeza, esta segurança, que eles são filhos de Deus. Que não estão no mundo para servir a outro. E este outro, no culto anterior, nós lemos as palavras de Jesus, quando muitos estavam dizendo que eram filhos de Deus, e Jesus lhes deu o teste da palavra, dizendo assim, se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam. Agora, por que vocês não me amam? Por que vocês não entendem a minha linguagem? Por que a minha palavra não entra em vocês? Vê? E Jesus disse, vós tendes por pai o diabo. E, se é uma semente maligna, é por isso que vocês querem fazer a vontade do vosso pai. Ele é mentiroso desde o princípio, é homicida, nunca se firmou na verdade. Então, chega-se o momento que aqueles que se declaram, que reconhecem que são filhos de Deus, eles precisam se firmar na verdade. E, para ser a verdade, ela tem que permanecer pura da forma que foi entregue, ou já não é mais a verdade. E aqueles que se firmam na verdade, eles estarão firmados na palavra. Porque Jesus disse, pai, santificam-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A única forma de você nascer de novo, a única forma de você ter a Deus, é você ter a verdade. Porque o Espírito e a verdade, ou o Espírito e a palavra, é a mesma coisa. Nesta escritura que nós lemos, diz, Ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Semelhantes a ele. Porque assim como ele é, nós o veremos. A minha pergunta para vocês é esta. Como podemos ser semelhantes a ele? Como podemos ser semelhantes a Deus? Aqui diz que nós estamos para entrar na mesma imagem de nosso pai. Do mesmo jeito que Jesus veio manifestar a imagem do pai. E a escritura que a irmã Brana leu de Hebreus 1, diz, Ele é a expressa imagem de Deus. Ele é o resplendor da glória do pai. E a Bíblia diz que temos que chegar a ser a mesma coisa. Vê? Então observe, nós estamos para entrar na mesma imagem de nosso pai, Porque nós o vemos assim como ele é. E quando vemos como ele é, nós então mudamos do que somos para o que ele é. Deixamos de ser puramente humanos, puramente falhos, puramente pensamentos próprios. E passamos a pensar em termos da palavra, porque recebemos a mente de nosso Deus Nesse tempo que ele tem descido com a sua glória. João estava falando do tempo da aparição de Cristo, quando ele se manifestasse. Porque a aparição de Cristo é um tempo estendido. Não temos tempo para terminar isto. Apenas o profeta diz que estamos em um tempo perigoso, Porque o tempo está fundindo-se com a eternidade. E o mundo não percebe disto, e isto os apanha como armadilha. É como se estivéssemos nos preparando para entrar em um portal dimensional. E aquilo não é físico, não é algo que é visto em algum lugar, nem percebido, nem sentido. Simplesmente há uma mudança. Há uma mudança no clima. Há uma mudança no tempo. E aquele portal é aberto. E alguns entram por aquele portal. E os outros que ficarem para trás, ficarão apenas procurando, E não encontrarão aquilo mais. Para começar, Deus é espírito, Deus é invisível. Para começar, as pessoas que se tornam como Deus, Elas também se tornarão invisíveis. Porque elas não estarão mais no mundo natural. Estarão no mundo do espírito. Por isto, Jesus, depois da sua ressurreição, Ele ficou cerca de uns 40 dias com os discípulos. Mas as pessoas não viam mais Ele. As pessoas normais não podiam contemplá-Lo. No entanto, viam os discípulos reunidos, Mas não sabiam que no meio deles estava Jesus. Mas aqueles a quem Jesus se manifestou, Comeram com Ele, comeram pão, peixe. Vem? No entanto, as outras pessoas não podiam vê-Lo. E não é assim que aconteceu no Alfa? Pois bem, acontecerá do mesmo jeito no Ômega. Depois dos santos ressurretos e dos nossos corpos transformados, Teremos um período de tempo ainda nesta terra. Estaremos junto com o nosso profeta, Estaremos junto com todos os nossos amados irmãos, Aqueles que já foram, aqueles que já partiram. Será uma grande festa, uma grande reunião, Um grande momento que teremos. Mas as pessoas não contemplarão isto. E isto será antes de subirmos, Para encontrar a Jesus nos ares. Antes veremos todos os nossos amados ainda aqui na terra. Mas isto estará escondido do mundo material. Vê? Nós temos algumas mudanças a fazer, meus irmãos. Antes que aconteça esta mudança de corpo. Antes que os nossos corpos mudem do mortal para o imortal. Do visível para o invisível. Do palpável, limitado a paredes, a isto e aquilo. Para um corpo onde não haverá limitações. Onde poderemos viajar como em um pensamento. Da mesma forma que os discípulos de portas fechadas, Jesus aparecia no meio deles e diziam, Que o paz seja convosco. Não haverá barreiras, não haverá distância, Não haverá limitações para estes corpos. Mas antes que isto aconteça, Temos um processo de mudança. E disto se trata a mudança do nosso entendimento. E está estabelecido no livro de Romanos, capítulo 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Uma vez que a tua mente se renova, Não é com novos pensamentos teus. Mas é com os pensamentos que Deus pensa. E Deus não pensa outra coisa que não seja a palavra. Porque Ele é a palavra. Vê? Então lembre-se, se tudo está na palavra, Se tudo fala da palavra, Todo o trabalho do diabo é tirar a tua atenção da palavra. Todo o trabalho de Satanás é tirar teu foco da palavra. É não deixar você compreender a palavra. É fazer com que você, com que isso se torne cansativo. Vê? E apenas o emaranhado de assuntos e de ideias, É isto que Ele fará. E dirá, isto não tem lógica. E tal. E se não for assim, E colocará toda dúvida em você. Foi assim que aconteceu no tempo de Jesus Cristo. E por isso eles não podiam entender. Porque sempre que um caminho mais fácil apresentado, E as pessoas hoje, o caminho mais fácil que elas encontram, É se tornarem religiosas, Participarem de uma igreja, Participarem de um tabernáculo, E dizem, eu sou crente, Eu sirvo a Jesus, E outros dizem, eu estou na mensagem, Eu vou para a igreja, já fui batizado corretamente. Mas no entanto, não ouvem de bom grado, O ensinamento de Cristo, Que traz a mudança de entendimento. Então vamos ver alguma coisa aqui nas escrituras. No culto anterior, nós lemos 2 Pedro 3,15. E eu vou reler de novo isto aqui. Tendo por salvação a longa-minidade de nosso Senhor, Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, Segundo a sabedoria que lhe foi dada, Falando disto, Como em todas as suas epístolas, Entre as quais há pontos difíceis de entender, Que os indotos e inconstantes torcem, E igualmente, as outras escrituras, Para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, Sabendo isto de antemão, Guardai-vos de tudo. Pelo engano dos homens abomináveis, Sejais juntamente arrebatados, E descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada glória e honra, Assim como nos dias da eternidade. Amém. Ou, para todos, de séculos em século. Amém. Então, entenda uma coisa, Que nós alcançamos a perfeição, Numa coisa, E isto é no amor de Deus. E foi aqui que nós paramos no culto anterior. Na carta de 1ª Jornal, capítulo 4, versículo 17. Nisto é perfeito o amor para convosco. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, nós também somos neste mundo. Foi aqui que nós paramos. Onde João nos diz, O amor se aperfeiçoa em nós, E nós então temos uma confiança muito grande, E esta confiança é para o dia do juízo, O dia do julgamento. E eu disse para os irmãos, Que isso não está tratando, Daquele momento, Quando ele separar as ovelhas dos cabritos. Ou, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Não estamos tratando disso. Estamos tratando disto aqui, olha. Nisto é perfeito o amor para convosco. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Então, eu não quero estar confiante, Quando todas as nações estiverem diante do rei, Recebendo a sentença. A minha confiança não é lá. Não é este dia do juízo que estamos falando. A nossa confiança, Através de uma perfeição do amor de Deus, Que foi derramada em nosso entendimento, Em nosso coração, É para o dia do juízo, Hoje. Para que possamos ter confiança, Hoje. Isto é farresia. Imagine como deveriam estar as pessoas, Se elas realmente, Tivessem a certeza que Deus está aqui. Vê? Tudo é papai do céu briga. As crianças têm medo. Olha, papai do céu briga. Então é como se o pai do céu fosse uma coisa muito séria. Realmente o é. Mas se o mundo tivesse convicção plena, Que Deus está presente, Que Deus está aqui embaixo, Na terra, Você acha que eles se comportariam como? Se comportam como se comportam, Porque acham que Deus está distante. Mas o William Branagh disse para nós, Os seguidores da mensagem do tempo e do fim, Que Deus desceu como o juiz supremo de toda a terra. E quando Deus desce como o juiz supremo, Estamos na mesma posição de Abraão. Não deve julgar, Corretamente, O juiz de toda a terra. Então ele trouxe o seu juízo, A sua avaliação, A tal ponto que ele nos diz, O que ele fará, No grande dia do julgamento do trono branco. E ele traz para os seus filhos, Hoje, Com a confiança plena, De que você não vai ser julgado lá. Você enfrenta hoje o julgamento da palavra. E aquilo que a palavra diz, Você diz, Sim, Senhor, Eu creio, E procurarei obedecer. Vê? Tanto é para hoje, Que João disse assim, Olha, Nisto é perfeito amor para convosco, Para que no dia do juízo tenhamos confiança, Porque qual ele é, Somos nós também, Neste mundo. Então é agora. É neste mundo. Mas como podemos ser como ele é, Neste mundo? É por isto, Que na mensagem em unidade, Aliás, Vamos um pouquinho antes, É por isto, Que em João 17, A oração de Jesus por mim e por você, Foi esta. Para que eles sejam um, Como eu e tu somos um. Amém? Foi assim que Jesus orou por nós, Não foi? Por nossa unidade. Para que sejamos um, Como ele e o Pai era um. Nós aprendemos já, Que a forma que Jesus era um com Deus, Era pelo Pai poder habitar nele. E o lembrando no sermão, A igreja em sua condição, Disse que ali estava o animal, Mais limpo, Sobre o animal mais puro, A pomba, Habitando no cordeiro. Então a condição da igreja, Deve ser esta. Outra vez, A pomba, O Espírito Santo, Habitando em cordeiros, Em ovelhas. Uma vez que ele é o sumo pastor. Jesus é o bom pastor. Mas ele tem um pastor sobre ele, Que é o sumo pontífice, O sumo pastor, Ou o pastor dos pastores. Veja, Porque Cristo tem uma cabeça, Jesus tem uma cabeça, Assim como nós temos. Então nós somos como eles, Porque qual ele é, Somos nós, Também, Neste mundo. E como eu posso ser como um Deus é? Da mesma forma, Que Jesus disse, Sente perfeito, Como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então, Quando o William Bruna pregou o sermão, Unidade, Ele nos levou para Gênesis 1. Acredito que é o versículo 26 e 27. Façamos o homem, Segundo nossa imagem, Conforme nossa imagem, Segundo nossa semelhança. Bem, Se cada semente produz sua espécie, Como nós podemos ser um com ele, A menos que sejamos sua semente? Porque se você não é semente dele, Você não vai ser como ele nunca. Como é que o grãozinho de feijão vai se tornar igualzinho o pé de feijão? Porque para começar, É uma semente, É um grão de feijão. Vai plantar, Ele muda, Inclusive de fase. Mostra ali uma plantinha tenra, Precisando de cuidado, E cresce aquele pezinho bonitinho, Começa a florescer. Não tem nada a ver com a semente que você colocou na terra. Totalmente diferente. E dali vem as folhas, Daqui a pouco as florezinhas, Uma vagenzinha pendurada, Aquela coisa toda, E vai mudando, mudando. Quando você abre, Quando aquilo seca, Quando aquilo amadurece, Está ali o mesmo grão, Com as mesmas pintinhas, Outro claro, De acordo com a semente, Com a natureza da semente, Que foi semeada. Foi assim que aconteceu. Quando você saiu de Deus, Quando Deus expressou, Esse atributo de, Filhos e filhas de Deus, Aquilo na terra, E você nasceu, Você vê o mundo com mentira, Você nasceu em pecado, Formado em iniquidade, E foi adquirindo, Foi crescendo, E tudo mais. Daí a pouco foi mudando de fase. Mas, no final, Durante este processo, Água vai brotando ali, Água vai sendo regada, E o sol também vai brilhando, Durante o dia, Sobre você, E você vai amadurecendo, E quando chega o momento, Que você dá fruto, É o tempo que você tem, Se aceito, Aceita a sua condição, Você rejeita, A natureza pecaminosa, Você rejeita, Toda a opinião, Que o diabo, Tentou passar para você, E você começa então, A pensar, Como a semente, Que você deve ser, Um filho de Deus, E no final, Quando chega o momento, Do amadurecimento, O irmão Brana disse, É tempo, Da casca se distanciar, Para que a semente, Fique na presença do sol, Para amadurecer, E para que ela tem que ser? Para mostrar, A mesma dureza, A mesma substância, Vem, Da semente original, Que foi semeada, E se a semente original, É a palavra de Deus, Jesus disse, A semente, É a palavra de Deus, Então, Quando você amadurece, Você terá que expressar, Aquilo que Deus expressou, A palavra, Amém? Porque a lei de Deus, Da reprodução, Diz que cada semente, Reproduz a mesma coisa, E Paulo disse, Completai o meu pozo, Para que eu sinta o mesmo, Tendo o mesmo ânimo, Sentindo a mesma coisa, Todos terão que se tornar semente, Todos terão que pensar, Em termos da palavra, Não posso eu, Dar um conselho para o irmão, A respeito de alguma atitude, E outro, Também ser crente, Conhecer a mensagem, Dar o conselho totalmente diferente, Não pode o pai de família dizer, Olha, Isso é errado para você, Meu filho, A mãe dizer, Não tem importância não, Seu pai está louco, Ele está ficando velho, Essa mensagem está, Está deixando ele esclerosado, Se ambos, São sementes, E se ambos estão amadurecendo, Na presença do sol, Da justiça, Então ambos terão que dizer, A mesma coisa, Terão que concordar, Em termos da palavra, E não de pensamentos, E não de pensamentos, Próprios, Veja mais Filipenses, Capítulo 2, Versículo 5, De sorte, Que haja em vós, O mesmo sentimento, Que houve também, Em Cristo Jesus, Ó, Por que eu tenho que ter, O mesmo sentimento de Jesus? Porque para começar, Ele é uma semente de Deus, Ele é uma semente de palavra, E ele saiu de Deus, Ele disse, Eu vim de Deus, E volto para Deus, Então ele disse, Eu estou aqui, Para fazer a vontade do pai, Ele expressa a imagem do pai, E se ele é nosso irmão, Então isso significa, Que somos também, Semente adivinha, Da mesma semente original, Ou da mesma fonte da vida, E como pode Jesus, Ter um sentimento diferente, Um tipo de sentimento, E eu ter outro sentimento? Então, Somos semente diferente, Eu tenho que ter, O mesmo sentimento, Que houve em Cristo Jesus, E o sentimento de Jesus, Por todos, Era um sentimento de amor, De perdão, E eu me pergunto, Quando, Começará em nós, A acontecer isto, Eu me pergunto, Quando estaremos pensando, Da forma que Jesus pensou, A ponto de dizer, Amai vossos inimigos, Orai pelo que vos maltratam, E vos perseguem, E nós só queremos estar junto, Das pessoas que mais gostamos, Que nos elogiam, Que nos presenteiam, Que nos tratam bem, E isto, Depois de aprendermos tanto, E vemos isto acontecendo, E pessoas que, Dizem, Se for na casa de fulano, Eu vou, Mas se for na casa de fulano, Eu não vou, Se o culto for em tal casa, Eu vou, Mas se for na casa de fulano, Eu não vou, Pelo amor de Deus, É melhor você ficar em sua casa, E não ir a lugar nenhum, Vê? É melhor você ficar no seu lugar, Entre debaixo da sua cama, Deveria estar realmente, Uma cara no chão, E não faça tal coisa, Porque não foi isto, Que Jesus ensinou, Não é isto, Que a mensagem ensinou, Ou sigamos a mensagem, Corretamente, Ou é melhor, Deixarmos de lado, E deixar de hipocrisia, Deixarmos de hipocrisia, O que Jesus ensinou, Foi isto, Amai vossos inimigos, E se eu creio, Que você é meu irmão, Porque você está lutando, Não porque, Você é melhor do que eu, Ou melhor do que você, Se eu vejo, Que você está lutando também, Para trilhar, Neste caminho, Como eu posso te ter, Como inimigo? E se mesmo, Você fosse meu inimigo, Como eu deveria tratar você? Jesus disse, Que era orando, Era amando, E eu não entendo, Como é que você ora, Por alguém odiando, Eu não entendo, Como você pode amar, Uma pessoa, Tentando atingi-la, Tentando apunhará-la, Pelas costas, Está contrário, Alguma coisa, Filipenses, Capítulo 3, Versículo 16, Mais daquilo a que já chegamos, Ah, Paulo, Estamos em algum lugar? É, Eu estou falando para pessoas que já chegaram em algum lugar, Já caminharam e estão, Sabe? Bem, Que lugar é este? João disse, Firmados, Na verdade, Nós lemos isto há pouco tempo, E Paulo está dizendo, Mas naquilo a que já chegamos, Andemos, Segundo a mesma regra, E sintamos, O mesmo, Em Romanos 12, Versículo 16, Também está escrito, Saiba que isto é um evangelho diferente, Do que os religiosos pregam por aí, Eles dizem, Não tem porque você ter essa vida miserável, De pobre, Você tem que determinar, Para que Deus abençoe, E você prospere, E tudo mais, A Bíblia me ensina diferente, A Bíblia me ensina a estar contente, Com aquilo que Deus me deu, E eu posso pedir a Deus, O que eu quiser pedir, Mas se não for da vontade dele, Aquilo não vai me adiantar nada, Por isso que as pessoas têm caído, Por causa do dinheiro, Por causa da fama, Da popularidade, Da prosperidade, Eles prosperaram tanto que caíram, Caíram em desgraça, Sede unânime sempre vós, Não abicioneis coisas altas, Mas acomodai-vos as humildes, Não sejais sábios em vós mesmos, Este aqui, Não sejais sábios em vós mesmos, É, Em vossa própria opinião, Porque muita gente se tornou muito entendida, Porque acha que sabe, Eu também achava que sabia muito, Eu pregava muito, Quem me conheceu, Há anos atrás, Sabe, Quem me ouvia pregar, Junto com outros pastores, Ou pregadores, Sabe, A forma como eu me desenvolvia, Em um culto, Em uma matéria, Em um ensino, Vê, E isso causava ciúmes, Ciúmes, Inclusive, Se eu ia pregar em uma determinada igreja, Então, Depois do culto, E os irmãos, E procuravam, E tudo mais, E deixava até mesmo os pastores com ciúmes, E não precisava ter ciúmes, Era só ter me usado como uma ferramenta, Vê, Ter me usado como uma ferramenta, Em seus ministérios, Mas, no entanto, Depois, Quando eu vi, Algo mais, Quando Deus me esclareceu mais, Sobre a doutrina, Então, O que eu tenho para ensinar para vocês? O que eu posso mais ensinar? Eu estou aqui somente repetindo, Que outros já pregaram, Que outros já ensinaram, Com muita alegria, Com muita disponibilidade, Em meu coração, E se antes, Eu fazia de uma forma boa, Então, Agora acredito, Fazendo assim, Estarei fazendo melhor ainda, Melhor ainda, Pois bem, Eu quero ler mais uma escritura aqui, Para darmos um pouquinho de prosseguimento, Porque eu tenho alguns minutos ainda aqui, Primeira Pedro, Capítulo 4, Aliás, Primeira Pedro, Eu coloquei só o versículo 4, Eu não anotei o capítulo, Mas eu vou ler, Está aqui o versículo completo, Se eu anotar o capítulo, Primeira Pedro, 4, Não sei se é capítulo ou versículo, Eu esqueci de anotar, Mas está escrito assim, Ora, Já que Cristo padeceu por nós, Na carne, Amai-vos também, Vós, Com este pensamento, Que aquele que padeceu na carne, Já cessou do pecado, Observe isto, É, Capítulo 4, De Pedro, Versículo 1, É, Versículo 1 mesmo, Tá, Até a primeira Pedro, Capítulo 4, Versículo 1, Ora, Pois, Aquele, Aliás, Já que Cristo padeceu, Por nós, Na carne, Amai-vos, Também, Vós, Com este pensamento, Qual pensamento? Que aquele, Que padeceu, Na carne, Já cessou, Do pecado, Entenda, Que estamos estudando, Sermão, Unidade, E eu disse, Que é a unidade, Entre Deus e o crente, Mas, Só Deus está, Unido, Comigo, Porque sou seu filho, E eu não está, Unido com você, Já que você também é filho, Não tem jeito, Porque é para que todos, Sejam, Um, Vê, Todos os filhos, Todas as sementes, E aqui, Quando está dizendo, Que aquele, Que padeceu na carne, Já cessou do pecado, Entenda, Que o Leão Brana disse, Que pecado, É a incredulidade, Pecado, É a incredulidade, Então, Eu poderia estar errado aqui, No que vou falar, Mas acredito, Eu creio, Que teremos que ter, Muito, Mais apertos, E sofrimentos, Na carne, Para poder, Ficarmos livres, De nossas incredulidades, Porque parece, Que os apertos, Que temos tido, E as dificuldades, Que temos tido, Não tem nos levado, Ainda, A nos tornarmos, Mais humildes, Mais direitos, Mais corretos, Mais, Com atitudes cristãs, Então, Eu creio, Que terá que haver, Mais fortes, Na carne, Mais dificuldades, Mais problemas, Para que possamos, Aprender a lição, Porque Jesus, Padeceu, Jesus aprendeu, Por aquilo, Que padeceu, Não é a escritura, Isto? Está assim, No livro de Hebreus, Então, Se Cristo, Aprendeu, Através de um sofrimento, Nós vamos aprender, Com a dispensa cheia, Nós vamos aprender, Com todos nos amando, Não, Senhores, Pode ter certeza, Que não, E eu espero, Que não, Mas no ritmo, Que estamos progredindo, Quanto mais ouvimos, E aprendemos, Parece que não há mudança, Em nós mesmos, Vê, No ritmo, Que estamos progredindo, Poderia ser tomado, Mais seis mil anos, Pela frente, Para poder ser completada, Esta obra em nós, A ponto, De deixar de pensar, Por nós mesmos, E deixar Cristo, Implantar sua mente, É na realidade, Uma implantação, De pensamento, Em nós, E deixar Deus, Pensar através de nós, Eu penso, Que em um estudo, Do sermão, Unidade, Nós vamos desfrutar, Muito, Nós vamos aprender, Muito, Vai nos apertar, Muito isto, E, Eu não quero, Ficar aqui, Apenas neste pensamento, Tenho que me mover, Um pouquinho, Para adiante, Neste estudo, Para ver, O que o irmão Brana, Faz deste pensamento, Sobre o sermão, Unidade, Mas se você, Se perguntar, Se você, Você poderia se perguntar, O que acontece, Porque o irmão, No nível, Estas duas escrituras, Que ele tirou, De onde ele tirou, O contexto, Para a sua mensagem, Você tem que ver, Que ele vai nos trazer, A um lugar, Que nós, Temos que conhecer, Sobre quem nós somos, Porque ele usou, Hebreus 1, Deus, Antigamente, Falou pelos, Nossos pais, Pelos profetas, A nós, Nesses últimos dias, Falou através do filho, Por quem criou, Todas as coisas, Por quem fez, Também o mundo, Ele é a imagem, Expressa do pai, O esplendor da sua glória, Tudo isto, É Hebreus 1, Vocês conhecem isso, De qual classe? E o irmão Brana, Depois de ler isso, Vamos para Gênesis, 1, 26, 27, Passamos o homem, A nossa imagem, Conforme a nossa semelhança, E que domine, Então, Foi assim, Que Deus criou o homem, Conforme a sua imagem, Sua semelhança, Do dia que Deus os fez, Macho e fêmea, Os criou, Porque, O lembrando, Uniu estas duas escrituras, Porque no sermão Unidade, Ele, Deseja, Nos levar, A um lugar, A um, Tipo, A um pensamento, Onde nós temos que conhecer, Sobre, Quem somos, De onde viemos, Para onde estamos, Indo, E ao conhecermos isto, Então, Isto apressa em nós, Isto leva-nos ao processo, De tornarmos um, Com o nosso pai, Porque, Nos tornamos, Participantes de sua natureza, Entraremos, Vamos dizer assim, De cabeça, Porque receberemos a mente do nosso pai, De cabeça na palavra, Apontos dele, Que a palavra, Poder habitar em nós, E assim, Nos tornarmos um, Com o nosso Deus, Vê, Assim, Antes de concluir, Sigamos lendo, E averiguando um pouco mais, O que ele pregou no sermão Unidade, Parágrafo 8, É onde nós já estamos estudando, Agora, Vamos inclinar nossas cabeças, Por um momento, Enquanto oramos, E eu tenho certeza, Que há muitos pedidos, Numa audiência deste tamanho, Então vamos simplesmente, Levantar nossas mãos para Deus, Quem tem um pedido, E que através disto, Possa ser conhecido, Que temos algo, Que desejamos receber, Oração, Deus conceda para cada um de vós, Parágrafo 9, Senhor, Temos reunido debaixo do telhado, Desse tabernáculo, E somos agradecidos, Por ter o telhado sobre nós hoje, Mas, O nosso ajuntamento, Foi para um propósito, Maior do que este, Não só termos um pedido, Sobre a nossa cabeça, Ou não só estarmos juntos, Nosso ajuntamento, Foi para um propósito, Maior do que este, Nós sentimos isto, Pela promessa de Deus, Que temos nos reunido, Sobre as asas, Do todo poderoso, Observe, Um sentimento, Que vem para o povo, Há uma promessa, De Deus nas escrituras, Onde ele desejou, Nos ajuntar debaixo de suas asas, Isto foi o choro de Jesus, Sobre Jerusalém, Quantas vezes quis te juntar, Como a galinha, Junta sobre seus pintainhos, Debaixo de suas asas, E Jerusalém não quis, E eles não quiseram, Mas e nós, Os filhos, Queremos ou não, Estar sobre as asas de Deus, Amém? Pois bem, É aquele que habita, No esconderijo do Altíssimo, Descansa, Sobre a sombra do Onipotente, Isto é o que o Lhambrando, Ele está expressando aqui, Em sua oração para Deus, De volta a Deus, Ele está dizendo, Nós sentimos isto, Pela promessa de Deus, Sentimos o que? Que o propósito, De estarem reunidos, Quando ele pregunte, Sermão, Unidade, Era muito, É óbvio, Que apenas estarem juntos, Sobre um teto, Pela promessa de Deus, Que temos nos reunidos, Sobre as asas, Do Todo-Poderoso, Que ele, Como uma galinha, Olha, Aqui, Que ele, Como uma galinha, Que cobre seus pintainhos, Eu senti isto, Não foi? Mas eu lia isto, Viu? Que ele, Como uma galinha, Que cobre seus pintainhos, Proteja todos nós, Que desejamos, Que ele nos proteja, Então, É algo para quem deseja, Observe, Ele tem dó de quem quer ter dó, Ele tem misericórdia, De quem ele tem misericórdia? Se Deus tem misericórdia, Misericórdia deste homem, Claro que este homem, Estará clamando de volta, Pela misericórdia de Deus, Se Deus prometeu te proteger, Claro que quando você se manifesta, Como filho, Você estará desejoso, Da proteção de Deus, Vê? Uma coisa tão íntima, É um relacionamento, Tão íntimo, Que você começa, A dar de volta a Deus, Aquilo que Deus prometeu, Dar a você, Então fica uma coisa, Indo e vindo, De tal forma, Que torna-se uma só, Vê? Uma só, Porque você torna-se, A ser um participante, Da natureza dele, Então observe, Desejamos que ele nos proteja, Que ele pague sobre nós, E nos alimente, E nos dê hoje, O pão nosso de cada dia, Ambos, Físico, E espiritual, Que possamos ter a força, Da manutenção, Do Espírito Santo, Para trazer a palavra de Deus, A um povo faminto, E para sair daqui, Com a palavra em nossos lábios, E em nossos corações, Com o frescor do óleo da unção, Que seríamos capazes, De dizer, A outros, Então isso aqui, Não é só para o pregador, Não é só para quem prega, As pessoas que vêm, E se reúnem debaixo das asas, Do onipotente, E que recebem a unção da palavra, Elas precisam estar, Tanto a vez disso, Que quando elas saem do culto, Quando elas parem a meditação, Quando elas caminharem, Que elas estejam também aptas, Para levar a mesma unção, A mesma coisa, Para os outros, Veja isso, Que ele nos alimente, Nos dê hoje, O pão nosso de cada dia, Ambos físico e espiritual, E que possamos, Todos nós, Ter a força, Da manutenção, Do Espírito Santo, Para trazer a palavra de Deus, A um povo familiar, Isso não é só o pregador, E, Para sair daqui, Com a palavra, Em nossos lábios, E em nossos corações, Você sabe que é o seu entendimento, Então significa, Que você ouviu, E aprendeu aquilo, De uma forma clara, A ponto, Daquilo que veio ao teu coração, Que é teu entendimento, Poder sair também, Pelos teus lábios, Na forma da palavra, Para ajudar outras pessoas, E isso sai com um poder tal, Como semente, Que irá germinar, No entendimento de outras pessoas, Amém? Aí ele diz, E para sair daqui, Com a palavra, Em nossos lábios, E em nossos corações, Com o frescou, Do óleo da unção, Que seríamos capazes, De dizer a outros, Do dia, Em que estamos vivendo, E da condição do tempo, Então você sai daqui, E pode instalar para outras pessoas, A condição do tempo, E o dia, Em que estamos vivendo, E aí o irmão Bruno, Não está ainda dizendo, Ó Deus, Estamos totalmente confiando em ti, Não há nenhum outro lugar, Que alguém possa ir, Nós sentimos como Pedro, Se sentiu naquele dia, Quando Jesus disse, Não querem ir também? Ele disse, Senhor, Para quem iremos nós? Somente tu tens palavras de vida eterna, E é por isso, Que nos reunimos em teu nome, Nesta manhã, Porque somente tu, Tens palavras de vida eterna, E oramos, Para que tu faças isto, Tão real, Para cada um de nós hoje, Que nossos corações, Possa arder, Dentro de nós hoje, Que nossas almas, Sejam fortalecidas, Nossos corpos, Curados, Nossos espíritos, Curados, E nossas almas, Renovadas, Criadas, Segundo o padrão, Que Deus quer, Que tenhamos, Amém, Almas renovadas, Criadas segundo um padrão, Isto significa, Criadas conforme o plano de Deus, Deus estabeleceu um plano, Que nesses últimos dias, Os seus filhos, Na fé hoje, Que teriam seus corações voltados, A mesma fé original, Deus estabeleceu um plano, Da forma que nós seríamos, E, O plano que Deus traçou para nós, Mesmo que tudo seja um grande plano, Mas é diferente, Para os irmãos, Das outras eras, Porque hoje, Você sabe coisas, Que eles não sabiam, Você sabe de coisas, Hoje, Que a igreja primitiva, Não sabia, Porque não era, Para seu tempo, Vê, Lá, Estava acontecendo, A abertura do primeiro selo, Mas eles nunca souberam, Destas coisas, Hoje, Nós sabemos, Que ali, Houve a abertura, Do primeiro selo, E isso se desenvolveu, Durante as eras, Mas agora, Quando você tem, Se manifesta no tempo, Da abertura, Do sétimo selo, E é mostrado a você, Todos os selos abertos, Porque você viveria, Num tempo mais difícil, Mais tremendo, Mais complicado, E as instituições, Que Deus tem para mim, E você, Hoje, É um pouquinho, Mais abrangente, Do que, Aqueles irmãos, Das eras passadas, Digamos que eles, Eram alunos, Da primeira série, E a prova, Era bem mais fácil, Para eles, Você diz, Que a prova fácil, Era aquela, Eles tinham que enfrentar, Bocas de leões, Fornalhas, Fogueiras acesas, Onde eles eram amarrados, No meio, E parece, E digo a vocês, Que eram mais fáceis, Aquelas provas, Do que hoje, Deus, Colocou neles, Uma fé tal, Uma segurança tal, Que eles sabiam, Que morreriam, Sua morte física ali, Sofreriam as dores, No corpo físico, E fariam isso, Com todo o amor, Porque Jesus sofreu também, E morreu nesta carne, E eles acordariam, Já do outro lado, Com a certeza, De uma vida, Eterna, Na presença de Deus, Para nós hoje, É muito mais difícil, Muito mais complicado, Não temos leões, Nós não temos fogueira acesa, Nós não temos, Nenhuma dessas perseguições, Para nós, Hoje, Mas hoje, É muito mais difícil, Você passar na prova, Porque parece, Parece que está tudo bem, De qualquer forma, Vai, Não tem problema, O diabo mudou, A tática, O diabo mudou, A tática, E já não é mais, Por perseguição, Ele então, Engana as pessoas, Com a própria religião, E engana as pessoas, Com a própria mensagem, Com a própria bíblia, Mas Jesus nos advertiu, E disse que os dois espíritos, Seriam tão parecidos, Não é o espírito de Cristo, Tentando parecer com o do anticristo, É o espírito do anticristo, Que tenta se parecer, Com o espírito de Cristo, E Jesus disse, Que seriam tão parecidos, Que se possível fora, Enganaria até mesmo, A própria semente eleita, E predestinada, Mas por que a semente eleita, E predestinada, Não é enganada, Porque ela tem, O mesmo gênes, Do seu pai, E assim como um Deus, Se firma em sua palavra, E diz, Eu velo por minha palavra, Para a cumprir, Sua semente, Seus filhos, Hoje tem a mesma atitude, E o lembrão disse, A noiva terá o assim, Diz o Senhor, Ou ficará quieta, Ou ficará quieta, Então necessitava hoje, De todo o livro aberto, Eles necessitaram apenas, Reconhecer o dia que estavam vivendo, E entender o que Deus estava fazendo para eles, Nós hoje, Temos que entender, Tudo o que Deus fez, Desde os primórdios do tempo, Desde a eternidade passada, Até este tempo, Quando outra vez, Tempo e eternidade, Se abraçam, E volta a ser tudo a mesma coisa, E como é mais complicado, Então, Um livro com sete cedos, Foi aberto, E neste livro, Está as instruções, De como você deveria, Se comportar neste tempo, Para expressar, Para ser outra vez, A expressa imagem, De Deus Pai, Amém? E assim, Nós, Encerramos, Hoje, Vamos colocar de pé, E cremos que no próximo culto, Daremos continuidade, Onde sabemos que Deus, Teve um plano, Deus, Arquitetou um plano, Para nós, No tempo do fim, E os irmãos do passado, Não precisavam saber, De tantas coisas, Meu pai, Veio, Creu nesta mensagem, E ele partiu, Antes de saber, Das coisas que você sabe, Mas o que ele tinha em seu dia, Ele creu, E viveu aquilo, De uma forma fervorosa, Mas hoje, As pessoas que vivem, Hoje, Se não receberem, O que Deus está fazendo, Hoje, Não importa quanto tempo, Elas tenham, Quantas de mensagem conheçam, Quantas de Bíblia conheçam, Isso de nada, Lhes valerá, Porque estarão fora do limite, Que Deus estabeleceu, Para este tempo, Que Deus nos ajude, E nos abençoe, Pai bendito, No nome de Jesus Cristo, Agradecemos a ti, Nesta hora, Por tua bondade, Para com cada um de nós, Obrigado por este culto Senhor, E pela chuva de ensinamento, Que tu tem enviado para nós, Não merecemos estas coisas, Mas tu prometeste, Cuidar de tua lavoura, E se somos lavoura de Deus, E é difícil de Deus, E é difícil uma construção, E foi tu que começaste esta boa obra, Então tu traz a perfeição, Para esta obra, Tu aperfeiçoarás esta obra Senhor, E esta obra está sendo realizada em nós, E através de nós, Como tu criaste todas as coisas, Por Jesus Cristo, O que estás fazendo no tempo do fim, Trazendo a perfeição para a tua noiva, É através do quinto de Efésio, Entre pastores, evangelistas, Apóstolos, profetas, E ensinadores, Que são mestres, E a tua igreja reconhece isto, E se curva diante do pilar de fogo, De Deus mesmo, Que tem vindo para nos ensinar, Estas tuas verdades, E nós como alunos aplicados, Queremos fazer nossa lição de casa, E conhecer tudo aquilo, Que o Senhor tem trazido para nós, Neste tempo do fim, Perdoa os nossos pecados, Tira de nós toda a incredulidade Senhor, E que possamos receber, Através da tua palavra, Tanto a cura para os nossos corpos físicos, Como também para o nosso espírito, Para a nossa alma, Que possamos estar recebendo de tua parte, Tanto o alimento natural, Enquanto estivermos aqui, Como também o alimento espiritual, Para irmos nos renovando a cada dia, E estarmos na presença do Senhor, Para a tua glória, No nome do Senhor Jesus Cristo, Oramos e te pedimos, Amém. 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 Amém.